Corinthians X Botafogo ao vivo hoje, 0-0. Saiba onde assistir e acompanhar minuto a minuto do jogo, Corinthians X Botafogo ao vivo pelo Campeonato Brasileiro no dia 30 de julho. Horário do jogo, 19 horas. Acompanhe todos os lances da transmissão, escalações e o resultado no tempo real na Vavél Brasil. Corinthians X Botafogo ao vivo hoje, 0-0. Saiba onde assistir e acompanhar minuto a minuto do jogo, Corinthians X Botafogo ao vivo pelo Campeonato Brasileiro no dia 30 de julho. Horário do jogo, 19 horas. Acompanhe todos os lances da transmissão, escalações e o resultado no tempo real na Vavél Brasil.